A BR-158 foi interditada essa tarde, mas por manifestantes que fecharam as duas pistas na entrada de Peabiru. A rodovia Liga Maringá, Foz do Iguaçu. Os manifestantes foram empilhando pneus às margens da rodovia, que depois foram espalhados na pista e queimados. As chamas altas atraíram os moradores e interromperam o trânsito. Com cartazes, eles reivindicaram melhorias em estradas, saúde e a redução de impostos. Professora em uma escola da cidade, Lucinéia trouxe os alunos para participar da manifestação. Que eles aprendam a lutar pelos direitos deles, né? Porque desde pequeno, como nós estamos vendo essas crianças aqui, que nós temos que ensinar para elas o que é um país democrático. Muitos motoristas resolveram retornar, mas alguns, como Janilson, ficaram presos no protesto. A manifestação aqui é para a reforma de hospitais daqui da região, é para abaixar o valor do pedágio. Dentro disso daí eu sou a favor. Mas nem todos os motoristas aprovaram a interdição da rodovia. O motociclista de Arapongas, que voltava para casa, não concordou com o bloqueio da pista. As conquistas do país foram através de movimentos populares. Só que eu sou contra a interdição da BR, não é por aí o caminho. Depois de uma hora de protesto com a BR-158 totalmente interditada, os manifestantes apagaram o fogo. E aos poucos, o trânsito na rodovia foi liberado.